Seja bem-vindo à docentésima décima primeira aula do curso de funções do canal PassaPasso. Nesta aula eu irei resolver este exercício que pede para determinar o conjunto verdade das seguintes equações exponenciais. Bom, mas antes de resolver o exercício, eu tenho um recado aqui para deixar para vocês. Todo o conteúdo disponível neste canal, ele é gratuito. Mas, se você desejar contribuir voluntariamente, você pode contribuir nesta conta ou através do apoio-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, vou começar aqui a resolver pelo item A. E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é pegar os termos que eu tenho aqui elevado ao expoente. E no caso aqui o expoente é uma incógnita. O que é uma incógnita? É aquilo que eu quero saber, é o que eu quero descobrir o valor. Que eu estou chamando aqui de x. Então, eu tenho que igualar esta base aqui com esta aqui. E para isso, eu vou aplicar a propriedade de potência e fatoração. Eu vou pegar este 4 elevado a x e eu vou fatorar o 4, dividindo ele por 2. 4 dividido por 2, 2. Isso quer me dizer o que? Que se eu multiplicar 2 por ele mesmo, eu vou ter o que? 4. Portanto, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, vou substituir 4 por 2 ao quadrado. E agora, como 4 está elevado a x, 2 ao quadrado também estará elevado a x. Agora que eu cheguei nesta configuração, eu vou aplicar esta propriedade. Que diz, quando eu tenho A elevado a M elevado a N, isso é igual a A elevado a M vezes N. Esta propriedade me permite fazer isto aqui. Mudar o N e o M aqui. Então, eu vou dizer 2 elevado a x elevado ao quadrado. Eu posso alterar aqui porque não vai mexer no resultado final. Isto aqui ou isto aqui dá na mesma. A resposta final vai ser isto. Vai ser o que? 2 elevado ao quadrado elevado a x vai ser o que? 2 elevado a 2 vezes x. É a mesma coisa aqui. 2 elevado a x elevado ao quadrado é o mesmo que 2 elevado a 2 vezes x. Então, posso alterar a ordem aqui dos expoentes. Não vai mudar nada. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o resultado. Cheguei aqui. Próximo passo. Aplicar a mudança de variável. Eu vou chamar 2 elevado a x de M. Então, onde eu tiver 2 elevado a x, vou substituir por M. Então, vou ter aqui 2 elevado a x elevado ao quadrado. Vai virar o que? M ao quadrado. 2 elevado a x, M. Então, vou ter M ao quadrado menos 12 vezes M igual a menos 32. Vou pegar o 32 se está negativo. Vou passar para o outro lado desta igualdade. Então, vai ficar positivo. Menos 12 vezes M, menos 12M. Cheguei aqui, ó, numa equação quadrática. Uma equação polinomial do segundo grau. Então, qual vai ser o meu próximo passo aqui? Meu próximo passo vai ser resolver esta equação quadrática. Então, vou pegar aqui, ó, M ao quadrado menos 12M mais 32 igual a zero. Vou destacar os valores dos coeficientes A, B e C. Coeficiente A, o valor que multiplica a variável que está elevado ao quadrado. Portanto, ó, M ao quadrado positivo, A vale 1. Coeficiente B, o fator que multiplica a variável que está elevado a 1. Portanto, este M aqui, ó. Qual é o valor que multiplica essa variável? Menos 12, portanto, ó, B menos 12. Coeficiente C, o valor que não multiplica a variável nenhuma. A constante. Portanto, 32. Achei os coeficientes, destaquei. Próximo passo. Calcular o delta. Então, eu tenho, ó, delta igual a B ao quadrado menos 4A vezes C. Portanto, vou ter, ó, menos 12 ao quadrado, que é o valor de B ao quadrado. Menos 12 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, vezes 32. Menos 12 ao quadrado, 144 positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes 32, menos 128. 144 vezes 128, 16. Portanto, ó, delta vale 16. Achei o delta. Vou aplicar a básica, mas só que para a variável M. Perceba, ó, o nome da variável aqui é M, não é X. Portanto, vou ter, ó, que M vai ser o A menos B, mais ou menos a escala de delta, sobre 2 vezes A. Agora, qual é o valor de B? Menos 12. Qual é o valor da raiz de, é, de delta? 16. Portanto, vou ter, ó, raiz de 16. Qual é o valor de A? 1. Agora, negativo vezes negativo, positivo. Portanto, ó, 12 positivo. Raiz quadrada de 16, 4. 2 vezes 1, 2. Então, vou ter isso aqui, ó. 12 mais ou menos 4, dividido por 2. Assim sendo, a primeira raiz vai ser, ó, 12 mais 4, dividido por 2. 12 mais 4, 16. 16 dividido por 2, 8. Segunda raiz, 12 menos 4, dividido por 2. 12 menos 4, 8, dividido por 2, 4. Achei as raízes da minha equação polinomial de segundo grau. Próximo passo. Eu retorno pra cá, ó. Eu não tinha 2 elevado a X igual a M. Eu descobri valores de M. Então, agora eu vou descobrir o que? Os valores de X. Primeiro passo, ó, 2 elevado a M, vou igualar a 8, ó, que é um valor da raiz. 8, eu tenho que igualar a base aqui com o 2 aqui. Se eu fatoro o 8, o que eu vou ter, ó? 8 é um múltiplo de 2. 2 vezes 4, 8. Portanto, ó. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Assim sendo, se eu pegar o número 2, multiplicar por ele mesmo 3 vezes, eu tenho 8. Então, eu vou substituir 8 por 2 ao cubo. Igualei as bases, eu as ignoro, eu as desprezo e igualo os expoentes. Portanto, vou ter, ó, X igual a 3. Segunda raiz ao 4, então, ó, 2 elevado a X vai ser igual a 4. Fatoro 4, vou ter o quê? 2 ao quadrado. Igualei as bases, desprezo e igualo os expoentes. Portanto, a X igual a 2. Então, a resposta dessa equação exponencial, 2 e 3. Este é o conjunto verdade dessa equação exponencial. Agora, item B. 4 elevado a menos... Não, 4 elevado a X menos 1, mais 2 elevado a X menos 1, igual a 5 sobre 16. Novamente, ó, tem que igualar as bases desses elementos que estão elevados a expoentes, né? E para fazer isso, eu vou aplicar propriedades de potências. Então, vamos lá, vou ter, ó, 4 elevado a X menos 1, mais 2 elevado a X menos 1, igual a 5 sobre 16. Vou aplicar, ó, esta propriedade aqui que eu já apliquei no item anterior. Vou fatorar o 4, vou ter, ó, 2 ao quadrado. Então, eu terei, ó, 2 ao quadrado elevado a X menos 1. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 2 elevado a X menos 1. E para isto aqui, eu vou aplicar esta outra propriedade, que diz que quando eu tenho, ó, A elevado a M menos N, isso é igual a A elevado a M dividido por A elevado a N. Então, eu vou decompor, ó, eu vou sair desta configuração para esta aqui. Então, ó, se eu tenho 2 elevado a X menos 1, isso vai ser igual a quê? A 2 elevado a X dividido por 2 elevado a menos 1. Cheguei aqui. Próximo passo. Pego, ó, 2 elevado ao quadrado elevado a X menos 1, vai ficar 2 elevado a 2 elevado a X menos 1. Porque, ó, estou usando isto aqui, ó, A elevado a M elevado a N é igual a A elevado a M vezes N. Agora, 2 elevado a X dividido por 2 elevado a menos 1 é o mesmo que 2 elevado a X dividido por 2 elevado a 1. Prosseguindo aqui, ó, no exercício, vou ter, ó, 2 vezes X, 2X, 2 vezes menos 1, menos 2. Portanto, tem, ó, 2 elevado a 2 elevado a X menos 2. Mais 2 elevado a X dividido por 2 igual a 5 sobre 16. Cheguei aqui, ó, vou prosseguir e qual vai ser o meu próximo passo? Aqui, ó, eu tenho a mesma configuração desta propriedade de potência. Então, eu vou aplicar. Eu vou sair desta configuração aqui, ó, pra esta aqui novamente. Então, eu vou ter, ó, 2 elevado a 2 de X dividido por 2 elevado a menos 2. Agora, eu vou me focar apenas, é, nesses componentes aqui, ó, o resto eu vou praticamente repetindo aqui, ó. Isso aqui, ó, vai ser igual a 2 elevado a 2X dividido por 2 elevado ao quadrado. Cheguei aqui, ó, vou aplicar agora outra propriedade de potência, que é esta aqui, ó. Aplicando, eu vou ter, ó, 2 elevado a X elevado ao quadrado. Estou o quê? Separando os expoentes. Aplicando esta propriedade. 2 ao quadrado, ó, 4. Então, eu tenho, ó, 2 elevado a X elevado ao quadrado sobre 4 mais 2 elevado a X sobre 2 igual a 5 sobre 16. Cheguei aqui, ó, eu igualei estas duas bases. Agora, eu vou aplicar o quê? A mudança de variável. Onde eu tiver 2 elevado a X, vou colocar M. Portanto, ó, 2 elevado a X elevado ao quadrado dividido por 4 vai ser o quê? M ao quadrado dividido por 4. 2 elevado a X dividido por 2 vai ser M dividido por 2, ou M sobre 2. Igual a 16, igual a 5 sobre 16, né? Cheguei aqui, ó, pego 5 sobre 16, vou passar para o outro lado da igualdade. Então, eu vou ter, ó, M ao quadrado sobre 4 mais M sobre 2 menos 5 sobre 16 igual a 0. Obtive o quê? Minha equação polinomial de segundo grau. Obtive a minha equação, vou resolvê-la. Então, eu vou ter aqui, ó, minha equação, seus coeficientes A, B e C. Vou calcular o delta, então eu vou ter, ó, B ao quadrado, meio ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é o quê? 1 quarto. Vezes o valor de C, que é menos 5 sobre 16. Então, eu vou ter o quê, ó, um meio ao quadrado, 1 quarto. Menos 4 vezes 1 quarto vai dar o quê? Menos 4 dividido por 4, menos 1. Menos 1 vezes menos 5 sobre 16 dá o quê? 5 sobre 16 positivo. Cheguei aqui, aplico o MMC. Qual é o MMC entre 16 e 4? O próprio 16, né? 16 é múltiplo de 4, 4 vezes 4 dá 16. Então, o MMC aqui é o próprio 16. 16 dividido por 4, 4. 4 vezes 1, 4. 16 dividido por 16, 1. 1 vezes 5, 5. Portanto, 4 mais 5, 9. Vou ter 9 sobre 16. Cheguei aqui ao valor de delta. Agora, o que eu vou fazer? Calcular as raízes. Aplico o Bhaskara, considerando que a minha variável é m, ó. Não é x, é m. Então, eu vou ter m igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Qual é o valor de b? Meio. Qual é o valor da raiz quadrada de delta? Não, qual é o valor de delta, né? 9 sobre 16. Então, eu vou ter raiz quadrada de 9 sobre 16. Dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1 quarto. Negativo vezes positivo? Negativo. Então, eu vou ter menos meio. Raiz quadrada de 9 sobre 16 é o quê? É 3 quartos. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, eu vou ter menos meio, mais ou menos 3 quartos, dividido por meio. Por que meio? 2 vezes 1 quarto é o quê? 2 quartos. 2 quartos é a mesma coisa que meio. Se você simplificar esta fração, você vai dividir em cima e embaixo por 2, né? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Portanto, meio. Assim sendo, a minha primeira raiz vai ser, ó, menos meio, mais 3 quartos, dividido por meio. Mínimo múltiplo comum entre 2 e 4, próprio 4. Então, 4 dividido por 2, 2. Vezes menos 1, menos 2. 4 dividido por 4, 1. Vezes 3, 3. Menos 2, mais 3, 1 quarto. 1 quarto dividido por meio. Então, o que que acontece? Quando eu tenho uma fração dividindo alguma coisa, o que acontece que essa fração, ela passa para cima, invertida e multiplicando. Então, eu vou ter 1 quarto vezes 2. Isso vai me dar o quê? Meio. Bom, este é o valor, portanto, da primeira raiz. Agora, vamos aqui, ó, para a segunda raiz. Eu vou ter o quê? Menos meio, menos 3 quartos, dividido por meio. O em MC aqui, ó, é o próprio 4. Então, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. 4 dividido por 2, não, 4 dividido por 4, né, gente? Desculpe, 4 dividido por 4, 1. 1, 1 vezes menos 3, menos 3. Menos 2 com menos 3, menos 5. Então, eu tenho menos 5 quartos. Menos 5 quartos dividido por meio. O que que isso vai me dar? Menos 5 quartos vezes 2, né? Regrinha da divisão de fração. Se eu tenho uma fração dividindo alguma coisa, ela passa para cima, invertida e multiplicando. Então, eu vou ter o quê? Menos 5 quartos vezes 2. Vai me dar menos 10 quartos. Simplificando esta fração, dividindo em cima e embaixo por 2, o que que eu vou ter? Menos 5 meios. Este é o valor da segunda raiz. Achei os valores das raízes. Agora, eu tenho que ver qual delas, né, vai me dar o valor do conjunto verdade. As duas podem fornecer este valor ou apenas uma. Neste caso aqui, apenas uma dessas raízes atenderá as necessidades, né, a regra do conjunto aqui. Por quê? Eu tenho 2 elevado a x igual a m. Se eu aplico ao valor da minha primeira raiz aqui, ó, meio, o que que eu vou ter? 2 elevado a x igual a meio. Meio é igual a 2 elevado a menos 1 se eu aplico a propriedade de potência. Igualei as bases, eu a descarto e igualo os expoentes. Então, eu tenho x igual a menos 1. Agora, perceba que para o valor da segunda raiz, eu não posso fazer isso. Eu não tenho como pegar isto aqui, esta fração, e igualar a base a 2 elevado a x. Portanto, ela está descartada. Apenas o valor desta raiz aqui, ó, vai fazer parte do conjunto verdade. Apenas ela vai poder ser usada, né, para achar o conjunto verdade. Portanto, ó, conjunto verdade para esta equação é menos 1. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se vocês têm alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Se gostou deste canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.